Música Momentos de pânico durante assalto agora à noite em mercearia da zona norte de São Paulo Dois criminosos invadiram o local, mas não contavam com a chegada da polícia Houve troca de tiros, um bandido acabou morto e outro foi preso Um vídeo mostra o momento do confronto Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra suspeitos de organizar e financiar os atos golpistas em Brasília Câmeras de segurança do Palácio do Planalto registraram a destruição do patrimônio público Procuradoria Geral da República envia ao STF denúncias contra 39 pessoas envolvidas nos atos golpistas E pede bloqueio de 40 milhões de reais Entre os crimes, os denunciados podem responder por golpe de Estado e associação criminosa armada No quadro Agenda do Poder, o presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Fala sobre os trabalhos para recuperar o que foi destruído Uma comissão será montada com membros do Congresso, STF e Planalto A aluna do curso de Medicina da Universidade de São Paulo é suspeita de ter desviado quase um milhão de reais do fundo de formatura da turma A universitária alega que sofreu um golpe E mais, você vai conhecer a história do Aloysio, palhaço e vendedor de brinquedos Que sempre quis ser médico e depois de uma década conseguiu passar no vestibular de uma universidade federal Tudo isso e muito mais a partir de agora no SBT News Olá, boa noite São 2 horas e 38 minutos no horário de Brasília Eu sou Fernando Jordão Você está comigo no SBT News na TV E a gente começa com a notícia de agora à noite Uma troca de tiros entre policiais e criminosos durante um assalto Em uma mercearia na zona norte de São Paulo Terminou com um suspeito morto